Os americanos gostam da guerra em direto, todo aquele show-off doloroso e infame e depois há os Big Brothers nas televisões, eu quero a natureza em direto. Eu sonho com o meu regi, a tempo inteiro, a apanhar imagens, a mostrar imagens de coisas que estão a acontecer naquele exato momento em locais em que a natureza fala de uma maneira muito especial. Isso é um dos melhores sonhos que tenho ouvido nos últimos tempos. É lindo isto de morrer e vai galvanizar-nos, vai nos fazer amar esta terra, esta tal casa comum que é o planeta.